No processo lá que você estava me contando da droga, do peso, isso todo, quando que você sentiu que você podia passar mal de verdade? Você chegou a ter overdose, ou ter que ser internado? Qual foi o momento mais complicado dessa trajetória que você lembra? Tiveram vários que eu caguei pra eles. Teve o primeiro que eu fui parar na enfermaria de uma boate, que eu entrei num buraco, porque aqui também se você usar muito ela te joga num buraco, que é difícil você voltar. Uma vez o pânico começou a sair da rádio, começou a sair sangue do meu nariz, eu tinha acabado de usar. Aí eu fingi, eu comecei a sentir uma falta de ar na Paulista, liguei desesperado pra minha mãe, mãe, vou morrer. Na frente do Faustão, que eu tive um princípio de AVC forte. Algumas situações de violência, tipo, porque você fica muito vulnerável quando você está usando droga, né? Daqui a pouco você acha que a travesti que está te vendendo droga é a tua melhor amiga. E aí o dealer, né? O dealer que a gente chamava, que é o traficante, é seu melhor amigo. Então, é normal. Ah, não, ele é bonzinho, eu vou na casa dele e ele me oferece Coca-Cola e macarrão. Então, essas pessoas começam a fazer parte do seu universo. Então, aí daqui a pouco some, você faz um pix que você não lembra. Daqui a pouco some o seu cartão, porque você usou o cartão pra bater alguma coisa de droga. Aí, de repente, você acorda com um cara desconhecido na sua casa, ou quando você acorda ele não está lá. Você percebe que algo sumiu da tua casa. Então, eu ficava sempre me imaginando. Eu queria ter um puta fundo de poço pra eu parar. Não, o fundo de poço é agora que o cara me assou quebrar a minha cara no hotel barato. E eu não posso aparecer com a cara quebrada. Esse é o fundo do poço. Não foi. Não, o fundo do poço é quando eu fui, atravessei toda a Maralgo Gel, fui parar no terminal Maralgo Gel. E aí, eu só tinha 50 reais. E aí, a travesti não me deu ketamina, me deu cocaína. Eu fui tirar na minha parte e fiquei louco. O fundo do poço não. Não, mas o fundo... Foram vários ensaios. E o meu fundo de poço foi muito comum. Foi solidão. Eu estar chapado em casa, ligar pro moleque e pedir ajuda. Então, foi aí que... Foi quando eu pedi. Quer dizer, mesmo o terminal Maralgo Gel não foi o fundo do poço? Tinha um glamour, cara. Tinha uma coisa meio Almodova na minha cabeça. Tinha uma coisa meio... Vivendo a cidade... Menino do Interior, Uberaba, em São Paulo, vencendo a cidade, vivendo a loucura da grande metrópole. Existe ainda. O cimento, a pichação. Tem toda uma poesia. Underground. Tem toda uma poesia falsa. Que já tinha lá de trabalhar no centro, na trash, drag. Aquele lugar já era um lugar que carregava esses... Pesadinho. Pesadinho, mas não, assim... O lugar ali, né? O centro. A festa especificamente, não, mas assim... O centro, o centrão, sai, pega a busão, vai caminhando pra casa. O cheiro de mijo, boteco barato. Cheiro de mijo. Sobe aquela Álvaro de Carvalho lá que passa com os mendigos. Gente, vomitando. Tem um underground glamouroso atrás disso, eu entendo. Uma poesia dolorida. Eu vejo essa poesia. Sim. Eu vejo essa poesia. E elas, geralmente, elas pegam a droga na unha. Então, a gente faz... Eu sempre fazia uma piada interna muito tosca que eu já bebi champanhe na taça com a Donata Meirelles e cheirei na unha de travesti. Então, elas fazem e elas usam dopalem, que é muito mais forte. E aí, você dava aquela... As pessoas passando de dia e eu nem aí, foda-se que eu sou Evandro. E cheirando e comendo aquele passarinho, tomando cerveja. Falei, gente, eu estou num fio de feline. Ué? Mano, como assim? Você glamourizou, né? Não, glamourizei e era mais fácil porque eu não ia pra biqueira. Não era Heliópolis. Era um apartamento. Era a travesti no hotel. Era um apartamento bacana. Não era o traficante, era o Duda. Era o Guto. Era o Felipe. Era o Tiaguinho. Sabe? Ah, é o Guilherminho. Todo tatuado, gracinha, bonitinho do sul. É uns diabos. Então, é muito difícil você perceber esse fundo do poço. Uma vez que você está na biqueira mesmo, que o cara lá fala, mano, não dá mole aqui não, que senão você vai morrer. Não, era muito assim, ah, Evandrinho. Ah, vamos dar um brilho, viado. E aí tinha o sabonete líquido. Tanto que na época da pandemia, eles ganharam muito dinheiro fazendo home office. Porque assim, entrava uma turma pra usar X coisa. O da cocaína lá fazendo as coisas dele lá no computador. Os da ketamina. Vocês querem mais? Porque senão eu preciso que vocês abaixem um pouco que vai entrar mais cliente. Então, ficava um rodízio de gente no apartamento. E a bicha só ganhando dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E um dia a bicha sumiu. Eu falei, cadê o Gustavo? Uma das bichas que era minha traficante. Estava reclamando dinheiro. Eu olho o Instagram, a bicha é em Genebra. Olha, cuta, eu deixei esse cara rir. Encheu com o dinheiro. Encheu com o dinheiro. Muito louco, cara. E é um caminho muito assim... Eu não uso, mas não quero usar, não posso usar. A única questão que eu comento sobre tudo isso, né? Porque cada um tem seu caminho, é assim. Infelizmente, muitos jovens não se conhecem sem estarem chapados. Nunca transaram limpo, sem estarem bêbados ou com maconha. Então, principalmente o jovem, ele não sabe a potência que ele tem. Porque isso castra. Ah, eu sou legal porque eu fumo maconha. Será? Ah, eu fui bem na prova do Enem porque eu cheirei. Será? Ah, eu consigo transar porque eu tomo um azulzinho e tomo um MD. Então, assim, o que mais me incomoda nisso tudo é castrar pessoas brilhantes. Do potencial, né? Puta, e tem muita gente brilhante naquela clínica lá. Tem, cara, tem... Imagina. Os papos são assim... A gente chama de clínica das vezes que a gente ri muito. Então, é... A gente fodástica pra conversar. Tipo, é um repertório muito bom. Mesmo quem tem esquizofrenia e tal. Então, assim, você vê gente genial se castrando com essa porra toda. Total. Eu fiz uma reportagem uma vez naquele programa que eu fazia, Liga. Um dos melhores que teve no Brasil esse programa, né? Ótimo. Era muito legal. E eu fiz com um menino que era viciado em crack. E pra você ver a questão da genialidade no meio da loucura. Era um menino que morava na rua. Total de boca. Ao contrário de você, não tinha luxo de glamour nenhum. Ela realmente ali, boca mais sujão possível. Dormia no chão. Mas ele não precisava se prostituir, não precisava roubar, não precisava nada disso. Por quê? Isso acontece, viu? Sim, claro. Ele não precisava ver nada disso. Por quê? Porque ele era artista visual. Então, o que ele fazia? Ele chegava numa borracharia e falava... Posso fazer uma letra bacana aqui pra você? Borracharia do Moreira. Borracharia do César. Aí ele fazia uma letra linda, cara. Borracharia do César. Um carrinho. Um trenzinho passando. Você vê aquele traço da periferia. Um Basquiat, na verdade. É isso. Que usava heroína e fazia as coisas dele, né? Total. Total Basquiat. Mas um tracinho da periferia bem simples, assim, mas bonitinho, sabe? Então, você via que por trás daquele menino que tava lá afundado, tinha um cara super criativo, entendeu? Que fazia algo que todo mundo gostava. A comunidade ao redor pagava pelo vício dele, porque as pessoas sabiam que, olha só, era uma relação muito tóxica entre a comunidade e o menino. Por quê? Porque o menino cobrava 20 reais pela fachada, o que pro cara é um puta negócio que tá pagando, porque se ele fosse contratar um artista gráfico pra fazer isso, ele ia pagar no mínimo 400 reais. Pra mais. O menino cobrava 40 reais, entendeu? E gastava tudo em crack. A comunidade sabia que ele era o craqueiro, mas se aproveitava também da criatividade dele porque ele cobrava barato. Então, ele vivia chapado, a comunidade ganhando. Com a dependência dele. Com a dependência dele. Porque era um menino muito criativo. Então, era um menino legal. Que o dia que ele abandonar esta merda, ele vai voar. Ou se ele não morrer. Ele, pelo que eu soube, ele saiu, se recuperou e voltou. E voltou. E aí, outro dia, alguém me mandou um vídeo, que eu nem sei de onde chegou esse vídeo que me mandaram, que ele tava na rua de novo. É uma pena. Eu queria... Eu até quero o contato desse cara pra ver se eu consigo ajudar de alguma forma. 13. Eu tenho uns contatos bons agora pra achar, gente. Cara, eu sou amigo agora de delegado do Day, que é amigo da porra toda. Me ajuda. Eu acho que ele teve várias idas e vindas, viu? Pra você ter uma ideia, isso que você falou de roubar e de... Isso é muito mais sério. A gente tava... A gente teve isso. A gente tem dois pacientes na clínica. Então, a gente falou pro pai, ó, a gente queria que ele fizesse conosco uma residência terapêutica. Porque ele tinha atravessado o espelho. Atravessar o espelho é quando você... Ele é genial e ele é esquizofrênico. Vamos fazer um plano pra ele ficar dois meses aqui. De repente, ele entra na equipe. Porque aqui a gente consegue controlar. O pai, não, 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 não. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Tom, levou. Voltou pra Minas. E uma semana vendeu o iPhone, vendeu não sei o quê. Porque apanhou na favela, tentou vender o carro do pai. Aí o pai colocou num hospital psiquiátrico, que é muito mais pesado, né? Uma clínica. Hospital psiquiátrico. Ele pegou com dois companheiros lá, rendeu uma enfermeira. Rendeu uma enfermeira. Tá sendo procurado. Voltou e reinternou com a gente. Então, assim, um outro também saiu de casa, se formando em psicologia. Pegou, recaiu, pegou o computador, apanhou no supermercado porque tava roubando. Foi pra um hospital porque se arrebentou todo. Fugiu do hospital, teve que ir pro hospital ali e removeram ele. Então, assim, muitos, a gente chama de insanidade. Chega a um estado bestial da coisa. Porque é uma coisa já muito... Porque o que acontece? A droga, ela entra muito no seu primitivo. Eu preciso e pronto. Não importa se eu... Eu não preciso comer, eu não preciso beber. Eu preciso usar. Então, ela te pega, vai nesse primitivo. Ela vira o primordial. Como se fosse o oxigênio. Então, pra você tirar uma pessoa disso, cara... É. Você virou N coisas. Você virou a vida dele, né? É difícil. Você acaba com... Você tem que reconstruir a tua vida toda. Não é só parar de usar... Ou seja, aquela... Ah, eu vou parar de me divertir. Não, não, não. Não é que você vai me divertir. Você vai mudar a essência do teu ser. Porque o teu ser virou isso, né? O menino esse que eu tô te descrevendo, o ciclo dele era esse. Picho, faço desenho, uso. Faço desenho, uso. Faço desenho, uso. Durmo. Faço desenho, uso. Ou seja, o ciclo dele girava todo em torno... É hétero se prostitui por pino. Cara, e sabe a triste notícia de tudo isso? A estatística? 3% só se recuperam. A gente queria aumentar. A gente quer muito aumentar isso pra 6%. Então, assim, eu tô me preparando. Assim que sair o livro, logo, eu tô me preparando pra ter a primeira marcha da saúde mental. Pode ter 30 gatos pingados. Igual começou a parada gay. Mas eu preciso. E aí tem pessoas saindo, fazendo um trabalho. Tem uma menina chamada Borderline Brasil, que ela é incrível. A gente vai entrevistar ela no podcast. Tem a Angel, que é uma menina de 18 anos, que ela fala sobre isso. As pessoas começaram a falar. E assim, as pessoas começaram a perder a vergonha. Acho que... E aí, quando eu vejo alguns comentários, eu falo assim... Gente, essa pessoa tá disfuncional. Você não precisa usar droga pra estar disfuncional. As pessoas são muito disfuncionais. São práticas. O ser humano deu uma regredida no comportamento gigantesco. As pessoas estão ficando bestas. Bobas. As pessoas não entendem mais uma ironia. Você não pode ser debochado. Você não pode ser irônico. Você não pode usar uma metáfora que as pessoas não entendem. É muito a sério tudo.